Oi, meu nome é Marina e consegui aumentar minha nota do Enem de 760 a 960 pontos graças ao curso da Luma. Antes do curso, eu gastava cerca de 3 horas para escrever uma redação e mesmo assim não saía da média de 700 pontos. Eu escrevia sem saber a estrutura da redação e com isso eu nunca sabia onde encaixar cada informação no meu texto. Depois de investir no curso da Luma, minhas redações passaram para a casa dos 900 pontos e eu aprendi a ler uma proposta de intervenção e a escrever um bom texto. O método da Luma foi de extrema importância no meu desenvolvimento. Passei a fazer redações de 40 a 50 minutos e a alcançar meus 900 mais. A hora de escrever parou de ser uma tortura e passou a ser um momento bom, porque eu sabia a estrutura do texto e eu tinha os repertórios prontos para qualquer tema. O meu jeito de escrever mudou completamente, porque eu parei de colocar informações confusas e passei a explicar melhor as informações que eu colocava. O investimento no curso foi a melhor escolha que eu fiz no ano, na vida. Valeu cada centavo poder me sentir mais próxima da aprovação. E tudo isso as aulas maravilhosas dessa plataforma. Beijos. Obrigada por tudo.